O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 71 processos em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 3 de agosto. Foram avaliados processos de pauta simples, de urgência, de divergência, de vista e de cautelares, constantes na pauta 109. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, Francisco José Ramos e Valseror Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. A sessão não teve sustentações orais. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde podem ser revistos. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.